Música Vaiknando a bunda que o nosso bonde bota Ui, vaiknando a bunda que os maloca justa bota Vai, vaiknando a bunda que os meninos aqui te bota Vai, vaiknando a bunda que os favela aqui te bota Bota, 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 bota Depois chota A novinha aqui do pole desce chacoalhando a bunda Desce, 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 desce chacoalhando a bunda A novinha aqui do vale, desce chacoalhando a bunda Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fulco pra passar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fulco pra passar, que eles ficam parados Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fulco pra passar no nosso rabo E aí Vai penando a bunda que o nosso bonde bota Vai penando a bunda que os malocatiça bota Vai penando a bunda que os meninos aqui te botam Vai penando a bunda que os favelas aqui te botam Bota, 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 depois chocam Vai penando a bunda que os favelas aqui te botam Bota, 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 depois chocam As novinha aqui do baile, desce chacoalhando a bunda Desce, 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 desce chacoalhando a bunda A novinha aqui do vale, desce chacoalhando a bunda Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fulco, passa no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fulco, passa no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fulco, passa no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fulco, passa no nosso rabo Obrigado.